Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, dia 6 de março, estamos na terceira semana do tempo da quaresma E vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35 Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía, para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava Dava-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo Paga-me o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida Por que tu me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive compaixão de ti? O patrão dignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Palavra da Salvação Caro irmão, querida irmã Escutamos esse Evangelho hoje E a temática bem objetiva e clara Que a Palavra de Deus nos leva a refletir É o tema do perdão Que para muitos é muito difícil É uma realidade que toca profundamente Mas nesse tempo da quaresma É uma realidade que deve ser trabalhada Porque Até mesmo na oração do Pai Nosso Recordando A realidade do perdão A realidade do perdão Ela está diretamente relacionada Com aquilo que iremos nos relacionar com o Pai Perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido A proporção da minha disponibilidade de perdoar o outro Será também a medida do perdão de Deus sobre mim Mas essa palavra hoje Ela também nos leva a refletir Num outro segmento Porque de fato, queridos, tem coisas que vivemos na nossa história Que por nós mesmos Nós não conteremos razões Forças emocionais Enfim, estrutura humana Para dar o perdão Porque são coisas difíceis São realidades muito profundas Mas aqui está A raiz do perdão O fundamento do perdão Nós não perdoamos por nós mesmos Não é uma capacidade pessoal Mas o perdão é dom É graça Nós recebemos a graça de perdoar Porque fomos amados Ou seja, perdoados por primeiro Se nós não nos unimos a Jesus Se nós não fazemos Uma experiência profunda da misericórdia de Deus Conosco mesmo Será muito difícil Crescermos e vivermos o perdão entre nós A raiz do perdão, repito Não está nas minhas razões Na minha consciência Ou no outro que fez ou deixou de fazer comigo Mas o fundamento A fonte do perdão Está na minha relação com Deus Se eu me entendo como Alvo da misericórdia de Deus Se eu me entendo como Aquele que recebeu gratuitamente Generosamente de Deus Um perdão das minhas faltas Das minhas mazelas Deus não desiste de me perdoar A cada confissão A cada momento que eu me confio a Ele Deus me levanta E doa o Seu perdão E eu sinto isso no profundo da minha alma Eu também Tenho a graça e a capacitação de Deus De olhar para aqueles que Faltaram contra mim Me ofenderam E também doar o perdão Não baseado naquilo que eles fizeram Ou deixaram de fazer comigo Mas porque eu fui perdoado primeiro por Deus E o perdão não para em mim O perdão de Deus não tem o seu fim em mim Ele ressoa Naqueles que o Senhor colocou Na minha história E que precisam receber O perdão Querido irmão Amado irmão Em última instância A razão De eu e você Vivemos o perdão Não está Num julgamento humano Mas está Principalmente No diferencial E na determinação Que Deus tem na minha vida Tem realidades na nossa vida Que só vamos perdoar Por Deus Com Deus E em Deus E aí Estaremos vivendo o Evangelho Que o Senhor nos dê essa graça Alargue o nosso coração E que nessas realidades Mais doloridas e difíceis Mais do que ficar Nas nossas feridas Nas dores Causadas Pelos sofrimentos E pelas realidades Inúmeras Que você e eu Escolhemos viver o Evangelho Fomos traídos Vivamos o Evangelho Faltaram conosco Vivamos o Evangelho Vivamos o perdão E ali Encontraremos salvação Que Deus nos abençoe Nos livra de todo o mal Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém O Evangelho